Nós tamo aqui também, agora vim aí, nós tamo preparado Nós tamo na espera daqueles malandro vêm Nós tamo de quadrada e de doze de fuzil De ponto cem e tudo nós tamo é de metranca Pra espera esses colombianos vão pegar as balas de tranca Uh! 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 Se inscreva no canal.